Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Estamos aqui com o Mega Drive 3, mais um né, a gente tem um monte de vídeo já aí E ele é um Mega Drive da Tectoy, porém já foi um pouco mexido, tem um lacrezinho aqui E ele está aqui com uma indicação que não liga Não liga por quê? Porque eu vou falar uma coisa Quando eu ligo ele na minha fonte de bancada, vou colocar aqui 9 volts, tá? Aqui já está com o adaptadorzinho para o Mega 3 Que ele é um P4 mais fino, tá? Você conecta aqui, ó E não acende nada, na minha fonte também não acusa nada, beleza? Então não está ligando, tá? Diferente desse outro aqui, eu tenho mais um Mega Drive 3 aqui, ó E ele aqui também, ó, ele aqui fala, liga mas não tem imagem Esse é diferente, ó Esse aqui ele liga, ó, quando eu aperto aqui, ó Ele acende o LED aqui e também me acusa, ele é o consumo de 300 mAh na fonte Porém, quando eu ligo ele na TV, ele dá tela preta, né? Não fica aquela imagem lá, tipo, sem sinal Tipo, ele dá um sinal mas não aparece, não carrega jogo Então, esse aqui é um outro defeito, vai ficar para um outro vídeo, tá? Hoje nós vamos falar desse cara aqui, ó Vou desligar aqui minha fonte Ele não liga Bem, ele não ligar, pode ser várias coisas Pode ser regulador, queimado Pode ser alguma trilha rompida aqui, torrada, né? Porque quando é fonte externa Pode acontecer do pessoal ligar uma fonte diferente E não dá certo, tá? Mas nós vamos abrir, vamos ver O que me chama a atenção é que a parte de baixo desse console Está brilhante Parece que ela foi pintada de preto Ou recebeu uma mão de verniz Mas só na parte de baixo aqui, ó Está bem brilhante mesmo E aqui, o logo da Tectoy aqui, ó Parece que colocaram uma fita crepe em volta aqui Dá para ver umas rebarbas aqui, ó Então, parece que foi pintado isso daqui, ó Vamos ver a diferença aqui, ó Para esse daqui, ó Vou colocar aqui na mesma Deixa eu tirar aqui essa fita aqui Vou colocar aqui na mesma imagem aqui, ó Dá para ver que esse aqui, ó Pelo menos para mim aqui Aparece muito mais brilhante do que esse Esse aqui está no plástico normal Beleza? Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui O que me chama a atenção Logo de cara, assim, fora essa parte de baixo que brilhante É esse conector do RF saltado para fora Eu não me lembro de ter pego um mega drive Desses assim, que o RF ficava saltadão assim para fora Esse outro modelo aqui, ó Vamos pegar ele mais uma vez para comparação Ele é o mesmo modelo Ele também tem o RF Só que ele fica para dentro, ó Fica lá dentro essas coisas aqui, ó Esse aqui ele fica bem para fora Então a gente vai ver o que tem de errado com esse cara aqui Vou pegar aqui a minha parafusadeira O mega drive não tem segredo para a galera É quatro Quatro parafusinhos Philips Aqui, ó Tem um lacrezinho aqui que eu comprei Esse parafuso aqui Deu uma enroscadinha Aí saiu Esse aqui saiu também Vamos pegar aqui um potinho para colocar esse Caiu três parafusos Falcando que caiu um aqui Qual que é? Qual que é? Esse da ponta aqui, ó Agora caiu tudo Beleza? Então o mega drive não tem segredo Não tem nada preso a essa tampa de cima Então se é só você puxar aqui Desencaixar ela Às vezes ela dá uma agarradinha assim nas laterais Como nesse caso Eu vou fazer aqui uma alavanquinha aqui Para ver se ele solta Assim, ele está agarrando Porque tem essa fita aqui Que eu colei aqui, ó Que não liga Vou colocar lá aqui embaixo Que é só para manter a identificação Vamos ver se era ela mesmo Era ela mesmo Aqui, ó Muito bem, muito bem Olha só Tem dois números de série aqui Esse aqui eu nunca vi Duas etiquetas Talvez uma delas não seja a verdadeira Não sei também E aqui está o nosso carinha, ó Ele é uma daquelas placas, ó Ele é uma Ali aqui VA o que? Essa aqui Uma placa já produzida pela Tectoy Já tem a grafia É uma VA0 Tá? E ela tem aquela parada do RF aqui Pendurada aqui, ó De uma maneira bem louca Assim, bem esdruxo Mas Foi feito dessa forma E a gente vai ver O porquê que ele não liga Pode ser esse botão Tá? A gente vai dar uma analisada aqui Então vamos soltar a placa Tem mais parafusinho Para nós tirar aqui É uma das primeiras placas, né? De fabricação da Tectoy Os Mega Drive 3 com RF lateral aqui, ó E fonte externa Foram os primeiros aí Que saíram aí Então Ela sofreu muitas mudanças aí Ao longo do tempo Tanto que esse RF Nos outros modelos Ele veio aqui para trás Esse RF lateral aqui Ele foi uma Uma gambiarrinha aí Que a Tectoy fez Para poder Colocar o console O console no mercado Ele é um Genesis, né? Adaptado Para a Pau M Vamos ver aqui Ela está presa Será que eu saio? Roo! Olha aqui, ó O que que denuncia Que o videogame Foi pintado por baixo Olha, tem a marca da tinta Aqui, galera Olha isso Esses caras são todos uns loucos, né? Esses caras pintaram o console E nem para tirar a placa fora Para poder fazer isso São uns imbecis mesmo, né? Até vai dificultar um pouco A gente dar uma Dar uma medida aqui Porque ele escondeu Muita trilha aqui, ó Principalmente na parte do regulador Eu não sei se A tinta é um condutor, tá? Pode até ser Mas eu não sei Vamos medir aqui, ó Vamos ver se tem alguma coisa em curto Eu vou primeiro medir aqui Para ver se esse botão De liga e desliga Está funcionando Tá, ó Ele desligado aqui, ó Ele desligado aqui Não vai dar nada Ele só vai dar resistência Olha aqui, ó Ele desligado Ele desligado Não, peraí Desligado ele está assim Peraí, peraí Peraí Assim está desligado Beleza? Aí quando eu ligo Fechou o contato Ok Agora vamos ver aqui no regulador Que é onde está cheio Aqui está beleza Aqui está beleza O que nós vamos fazer agora? Eu sei Que o botão liga e desliga Está funcionando Então vamos identificar agora O caminho Deixa eu ver se já foi mexido Em alguma outra parte aqui, ó O conector de energia Foi mexido Vamos ver Vamos ver Se está chegando aqui, ó Eu vou tirar aqui As minhas pontas de prova Antes de jogar energia nele novamente Eu vou conectar aqui, ó Vamos ver se está passando as coisas aqui, ó Aqui, ó Polo negativo Polo negativo Ele tem que aterrar com a placa aqui, ó Ó, beleza? Beleza Vamos ver se está em curto Não, não está em curto Então E o polo positivo Ele tem que ir lá no botão liga e desliga, ó Está vendo? Ele vai chegar aqui Ó Aqui E aqui, ó Ele tem que chegar aqui no botão liga e desliga Aqui, ó Em algum desses pontos aqui Ele tem que chegar, ó Se ele não está chegando, ó Não está chegando Nenhum deles Então ele está morrendo Em algum lugar pelo caminho Eu vou trocar aqui a ponta do Do multímetro aqui Só para a gente Ficar mais fácil aqui dentro e medir, tá? Vou pegar aqui uma garrinha Deixa eu tirar essa jaqueta aqui Que agora Agora esquentou Vou tirar aqui a minha ponta Preta E eu vou usar essa garrinha aqui Que ela me facilita bastante Vou colocá-la aqui, ó Na ponta vermelha aqui, ó Do meu Esse aqui, ó Lembrando-se A ponta vermelha aqui Ela está conectada aqui no conector de energia Então Aqui no conector está chegando, ó Pera aí Pera aí Eu acho que essa ponta aqui Ela está meio folgada aqui Deixa eu dar uma Dá um grau nela aqui, ó Aí Aí, beleza Ó Aqui chega E aqui do lado também chega Deixa eu ver Às vezes pode chegar aqui Mas não chega na placa Ah, eu acho que eu já 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 Acho que identifiquei o problema dele Eu acho que é solda fria no conector Vamos só ter certeza Não, não é não Ó Tá chegando aqui nas soldas do ladinho dele aqui, ó Ó Chega nessas soldas aqui Aí vem nesse cara aqui Ó Vem nesse cara aqui Aí passa por ele Beleza? E vem nessas outras soldas aqui do outro lado Tá Tá Ao mesmo tempo Deixa eu ver aqui, ó Aqui não, aqui não, aqui não Eu teria que ver desse lado aqui De alguma maneira Deixa eu ver aqui Deixa eu tentar identificar aqui O caminho Da trilha positiva Do Mega Ele vem pra cá Ele vem pra cá Vem pra cá Ele deveria vir em outros lugares aqui também, né? Acho que tá faltando algum componente aqui atrás Normalmente ele vem nesse capacitor aqui Deixa eu ver aqui Se a gente não tem um Ah, cara Eu acho que é solda fria, hein? Acho que é solda fria Esse conector aqui tá meio estranho Vamos remover ele Eu vou pegar aqui Um pouco de pasta de solda Pra facilitar E vou pegar aqui também O Sugador E, é claro O nosso velho Ferro de solda aqui, ó Esse já é guerreiro, hein? Esse aqui Eu tenho até novo dele aqui Igualzinho Porque eu gosto desse aqui, ó É um de 30 watts Na verdade ele é 25 watts O modelo é 30 Não sei o que Power 30 Mas é 25 watts Eu tenho um de 50 ali Um de 60 Que é quando tem solda mais gorda Assim, mais complicada de tirar Mas assim No dia a dia É esse aqui que eu uso Não precisa mais do que isso, tá? Você consegue fazer a maioria dos Dos serviços aí Deixa eu pegar aqui um pouquinho Dessa pasta aqui Eu só vou espalhar aqui, ó Espalhar um pouquinho aqui Vou pegar aqui também, ó Esse aqui é muito bom Pra quem mexe aí Com a manutenção direta Esse aqui a gente chama de Terceira mão aqui, ó Pra segurar a placa Senão a hora que você faz aqui O processo de sugar a solda Você força assim, ó Se você aqui não tiver apoiado Ela fica meio balançando aqui Você não consegue trabalhar direito A pasta, ela ajuda você Ela ajuda a solda a derreter Mais fácil, tá? Não sei por que que enfiaram tanta solda aqui Eu vou tirar esse conector aqui Vou poder limpar ele aqui E ver como é que tá a situação Deixa eu ver se aqui ele já sai Muito cuidado com esse conector Porque ele é Ele é daquele modelo fininho E se a gente danifica ele É difícil você encontrar Pra vender aí no mercado, tá? Então esse aqui você tem que Uma coitada Deixa eu desligar aqui Meu motímetro Senão ele vai ficar Vai ficar me incomodando Fazer aqui uma alavanquinha Pra tirar ele Tá com uma perninha agarrada aqui Tirei, bicho Agora eu consigo analisar melhor Como é que Nossa, tá feio aqui Aqui a gente aproveita Ele tem umas perninhas Meio torcidas Assim, ó Quando ele sai de fábrica Pra ele ficar um pouco mais firme No lugar ali Os caras torcem os terminais Aqui dele, ó Daí ele fica bem ruim De tirar assim, né? Então quando a gente tira A gente distorce aqui Pra poder facilitar depois A ressoldagem dele na placa, né? A gente tira também aqui O excesso de estanho Beleza Conector preservado E aqui agora Nós vamos dar uma olhada Aqui nessa A ilha aqui do positivo Esqueça Ela já morreu Já faz algum tempo Deixa eu pegar aqui O meu kit Vamos limpar aqui Essa área Essa pintura aqui É brincadeira, hein Aqui nós vamos ter que fazer Uma cirurgia, né Eu vou Vou fazer com vocês aqui Mostrar pra vocês aqui Como é que eu faço Pra recuperar a trilha Mas, ó Eu vou mostrar mais de perto Aqui pra vocês verem Como é que tá a situação aqui, ó Vamos ver se eu consigo mostrar Aqui pra vocês, ó Olha a pintura aqui, galera Cadê? Deixa eu pegar uma pinça aqui, ó Ó Essa parte aqui, ó É o positivo, tá? Já não tem ilha em volta dele aqui, ó O negativo tá beleza As duas ilhas ainda estão aqui, ó Agora o positivo aqui não tem, ó Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar um pedacinho De terminal Enrola E colocar o conector aqui de novo Enrolar aqui nesse terminalzinho dele aqui, ó E ancorar nesses pontos de solda Que eu tenho do lado aqui, ó Que é da mesma Da mesma trilha dele aqui, ó Tá vendo? É isso que eu vou fazer Deixa eu dar mais uma olhada de perto aqui Ok? Esses terminais que eu uso Eu sempre guardo aqui Porque eles sobram Às vezes eu soldo algum LED Ó, e eu vou pegar um mais grossinho aqui, ó Porque a parte de energia ali requer Essa Passar mais corrente ali, né? No caso Então o que eu faço? Eu já vou preparar aqui Essas ilhas laterais aqui, ó Eu tenho vários pontinhos aqui Isso vai me facilitar Pra ancorar Então eu já vou dar uma estanhada aqui Ó Tá vendo aqui, ó Eu já faço aqui Um preparo aqui Do que eu quero Vou colocar aqui o conector no lugar De novo Beleza Tá aqui Vou dar uma apertadinha aqui Nos terminais dele Só pra ele segurar no lugar ali, ó Pra ele não ficar sambando Se bem que aqui Eu vou ter que colocar um calço por baixo Senão ele não vai deixar eu Não vai deixar eu soldar Esse negocinho meio alto Então vou pegar aqui Esse conector aqui De Saturno aqui, ó Se encostar por baixo ali Só pra segurar no lugar Porque assim que eu Soldar aqui os negativos Ele já fica Beleza Dá uma conferida Ver se ele não ficou torto Ok Ó Os negativos já estão ok E agora o positivo Agora sim Eu vou pegar esse terminal aqui, ó Com a ajuda aqui Desse alicate aqui Porque a hora que eu esquentar Ele esquenta mesmo Então eu vou segurar ele com alicate E vou estanhar o corpo dele aqui, ó Pra na hora ele facilitar a solda Então Passo estanhando todo ele aqui, ó Não deixa ele muito gordo Pra ele não dificultar aqui a minha vida Então E agora eu vou segurar com a pinça No lugar aqui, ó E vou ancorar aqui nessas ilhas aqui Primeiro você pode soldar assim meio de qualquer jeito Depois a gente faz um acabamento ali Pra não ficar pontinha pra cima, tá? Ó, tá vendo aqui, ó Eu soldei o terminal aqui Ele tá sobrando aqui pra cima O que que eu vou fazer? Agora eu vou desenhar aqui um caminho Pra que ele agarre aqui, ó Ele abrace aqui A ilha que eu quero Vou fazer uma voltinha aqui Vou fazer aqui Vou abraçar ele aqui, ó Ele vai servir tanto como condutor Como ancoragem Do Conector de energia Beleza? E aí eu vou cortar a sobra Uma última apertada aqui Pra ele não ficar com folga Ok? Beleza? E agora eu soldo ele aqui Agora eu vou fazer o acabamento aqui Aqui no carinho aqui, ó Deixa eu dar uma conferida Ok? Pego a pinça aqui Dê uma conferida pra ver se ele não ficou solto Não? Beleza? Aí é bonito Agora Deixa eu dar uma limpada na área aqui Que agora ficou meio congestionado Agora aqui eu vou pegar o meu conector de novo E vamos fazer um teste novamente Vamos lá Beleza? Aqui, ó Agora tá chegando aqui, ó Deixa eu ver se vem até aqui Ó Olha só que beleza, ó Agora chega no meu botão de liga e desliga aqui, ó Ó Viu só? Aí sim, hein? Agora sim, galera Agora nós vamos fazer o teste com ele energizado Lembrando a fonte do Mega 3 Ela é a convencional Positivo interno Negativo externo 9 volts Pelo menos 1 ampera Ideal 2, tá? Vamos conectar aqui Deixa eu deixar ele desligado Beleza? Vamos Ligar a fonte Esperar ela estabilizar Ok? E vamos ligar Olha só Temos sinal, galera Temos sinal Resolvemos o problema Deste console Agora eu vou Pegar aqui o cabinho AV Que eu já tinha deixado aqui no esquema Pra testar ele na TV Vamos pulgar ele aqui Também vou pegar aqui um cartuchinho Aqui o 6-pack da Tectoy mesmo E vamos Testar pra ver se ele dá a imagem Deixa eu ligar a TV, né? Se não ligar a TV Não dá certo, né? Ele talvez até estivesse ligando Mas dependendo do jeito Que estava conectado lá atrás Ele dava mau contato, né? Como do jeito que eu testei aqui Não deu O contato ficava lá Com a ilha detonada Não dava Não dava Sinal Aí, ó Pegou o vídeo aqui Eu vou aumentar o volume aqui Pra vocês escutarem Que a musiquinha é da abertura Ele tem um Tem uma trilha sonora aqui Tipo de menu Assim, né? Aí, ó Estão ouvindo? Então funcionou Beleza? Console funcionou Deixa eu ver se esse aqui Esse aqui dá pra fazer chaveamento, galera Eu vou limpar essa placa Porque ela tá bem suja Assim, tem bastante Bastante assim É probleminha O meu gato já tá chamando aqui Pra comer Vou fazer o chaveamento dele, tá, galera? Vou fazer o chaveamento dele Pra ele ficar Completar isso aqui E ficar pronto o serviço Beleza? Mas o problema principal Já foi resolvido Então agora eu vou tirando Nossas fotos aqui do processo E no final Como você já sabe A gente testa ele lá na TV Jogando alguma coisinha Valeu? Bem, aí tá a placa do nosso Mega Drive Tá um pouquinho suja Né? Na parte de cima Na parte de baixo Não tá suja Porém tem essas marcas aí Da pintura, né? Que foi feita na carcaça Não tiraram a placa, né? Uma coisa muito esquisita Mas tudo bem, né? Aí o reforço que a gente fez Aí no terminal De alimentação Né? No plugue de alimentação E resolveu o problema Então agora nós vamos limpar essa placa, tá? Vamos passar Dar um banho de álcool nela Esfregar bonitinho Pra tirar Aquela poeira mais grudada Que tava ali, ó E beleza A placa fica bem limpa mesmo, tá galera? Vou dar uns close aqui, ó Nos circuitos integrados Olha só como é que fica O aspecto da placa Fica muito boa mesmo, beleza? Então tá aí, tá tranquilo Aí o slot também A gente aproveitou Pra dar aquela Limpada legal aí, ó Ficou de boa Agora vamos mexer com o desbloqueio É bem nessa região aí, ó JP2 e JP1, tá galera? O JP2 ali Você interrompe ele, tá? E você vai fazer Essa ligação aí, ó O azul é o terminal central Da chave E os outros dois São os laterais E você faz o circuito Do destrave Passando por esse caminho aí Que é o melhor O melhor caminho Que não atrapalha em nada O console, beleza? Também temos que mexer Na carcaça ali Onde eu marquei com a caneta Nas bordas ali Você tem que cortar Aquele excesso ali Senão o cartucho japonês Não entra, né? Porque o cartucho japonês Ele é mais ovalado Assim, então você tem que tirar Esses cantinhos ali Feito isso Vamos limpar a carcaça Que tava bem suja, né? Bastante sujeira E calacrada Então, sem dó Galera, tirando Todas as partes metálicas Você lava com água E sabão Deixa escorrer um pouquinho Seca E pode montar O console depois Beleza? Então tá aí Com a carcaça limpa Agora a gente vai Fazer a montagem dele Coloca ali a placa Ajusta ali A chavinha lá atrás Fica bem naquele furinho E tá pronto o console Pra gente testar Lá na televisão E aí galera Voltando aqui Com o nosso Megão Já completamente Restaurado Né? Foi feita aí A manutenção corretiva dele Era um console Que não estava ligando Não apresentava Sinal de vida A gente abriu ali Deu aquela olhada básica Né? A gente viu juntos ali Qual que era o problema Era a solda A solda do conector de energia Que já havia sido mexido ali Né? Já tinha um problema anterior Porém o reparo Não foi a contento E continuou dando problema Então fizemos aquela Ancoragem ali Da ilha que faltou Né? Que soltou Da placa ali Que pegava justamente O terminal positivo Ali do Do conector de energia A gente ancorou De uma outra parte Mais segura Usando ali A técnica ali De um terminal De componente Né? Pra deixar mais reforçado E agora ele funciona Perfeitamente Para minha alegria Também Eu estava vasculhando Aqui Qual eram os itens Desse console Porque eu tenho Vários megadrives Aqui Eu devo ter Uns 8 megadrives Aqui mais ou menos E desse console Aqui ó Era Um controle De 6 botões Original E a fonte Original dele Também Aquela grandona E está tudo Funcionando Perfeitamente O console A gente fez Aqui a modificação Né? Pra entrar Cartucho Japonês Né? Ele está chaveado Então funciona agora Sistema japonês E sistema americano Que é o mesmo Que a Tectoy usa aqui Beleza? Então agora eu vou ligar Pra vocês Mostrar O funcionamento Do console Vamos primeiro Testar aqui O chaveamento Ó Tô com um cartucho Japonês Porém Ele está chaveado Para o sistema americano Foi colocado Foi colocado aqui O chaveamento Aqui na parte Traseira Do aparelho Vamos mudar A chave Aqui ó E agora sim Ele deve Funcionar Perfeitamente Tá aí A nossa Nossa supermônico GP2 Ayrton Senna Que eu Sempre gosto De De jogar Aqui Esse é um jogo Que eu Curto bastante Até vou jogar Um pouquinho Mais com vocês Aqui ó Também testando Aquela parte Da Da transcodificação No último Vídeo Que eu fiz Aqui de De Mega Drive Era o Mega Drive 1 Ele tinha dado Um probleminha Com a Pau M E tal Vamos ver Se esse aqui Acontece a mesma coisa Eu não cheguei Naquela parte Lá que dá problema Vamos ver aqui Vou colocar aqui Um World Champion Agora o Beginner Se bem que Quer saber Deixa eu dar um Deixa eu dar um reset Já vamos testar O reset Vou colocar Como Master Que eu já vou chegar Com os dois Pé na porta Aqui ó Vamos colocar aqui MGA Esse jogo aqui Até eu vou salvar Para eu continuar Ele nos outros Testes de Mega Que eu vou fazer MGA A gente termina aqui Vamos colocar aqui Brasil Cadê o B Aqui rapaz Me perdi Tá lá em cima Esse aqui Não é teclado De computador É a ordem alfabética Colocar Brasil Com S Porque Eu sou brasileiro Olha lá Aqui ele dá as dicas Entendi tudo Tá falando tudo Em japonês Vamos para o Race Vamos para o Race Vou selecionar um rival Já de cara Para ver se a gente consegue A gente sempre larga Com essa serga Que é a equipe De entrada Eu vou pegar O cara da Lares Geralmente A dica aqui É você desafiar Um cara Que está Duas a três equipes Acima de você Você ganhando Duas vezes consecutivas Dele Você ganha O carro dele Entendeu? Claro que o objetivo É chegar aqui No Madonna Que é a equipe Onde o Senna corre Beleza? A Madonna Aqui E aqui As equipes Tem todos Deixa eu baixar Está muito alto Todos os nomes Parecidos Para não ficar Talvez por causa De direito autoral Da época Não sei o que Por exemplo Madonna É uma equipe Do Senna Agora aqui Millions Seria Williams Firenze Ferrari Essa Bestial Seria a Benetton Aqui ó Teahill Aqui acho que era Jordan A Minardi Entendeu? Então tem muitas equipes Aqui Nem tem a Na época lá Acho que eram umas Dez equipes Doze no máximo Não sei Aqui nós temos Mais do que isso Mas tem algumas Sempre tem Uma referência Então eu vou desafiar Esse cara aqui Da Lares Aqui ó É o Do Pei Arai Do Japão O cara nem é Japonês Beleza Desafiei ele aqui Vamos fazer Aqui o Qualify Aqui ó Lembrando Que quanto melhor A equipe Melhor o carro Você corre mais Com ele Quando ele está Corrida Eu não vou falar Muito Tem que Prestar atenção Aqui Nas curvas Aqui ó Vai 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 Olha Décimo Tá bom Tá bom Vamos ver Onde o nosso Oponente vai largar Eu acho que ele vai Largar atrás da gente Putz Nono Uma na frente Ó Vamos lá Vamos pra cima A tática é sempre se enfiar na frente dos carros Pra eles já não Não Oita Mas já de cara Eu fiz a curva muito aberta Putz Que pai Me ferrei Já perdi a primeira Mas tudo bem Não vamos recomeçar não Vamos assim mesmo Ó lá Aqui agora Vou dar uma desculpa Para os caras Porra galera Perdi Vou salvar Vamos salvar aqui ó Primeira Vamos pro race Ó lá Putz Merda Os caras estão me desafiando Agora viram que eu fui ruim na primeira Aqui ó Se eu perder duas A mesma coisa Acontece pra baixo também Se você perder duas Seguidas Pra quem está Te desafiando Você também Perde o carro Pro cara Interlagos Brasil Vamos ver se a gente vai melhor Nessa Nessa pista aqui Aqui a gente consegue A maior velocidade Que é a 340 Vocês vão ver Quando eu tiver Com o carro melhor Aqui a gente vai pegar Uma velocidade muito maior Que essa Chega aí Dar uma diferença De 20 km Mais ou menos Tentar melhorar A nossa largada A gente largou Em décimo Na primeira Vai 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 Décimo De novo Conseguimos repetir O feito Bem Como o cara Que desafiou É pior Que a gente Eu acho que ele vai Largar atrás Ó Ele vai largar Logo atrás Inclusive A décima Segunda Vamos lá Vamos pra largada Vou Ficando aqui Porque a curva É pra esse lado Aqui Ó A largada Foi boa Galer Ai droga Só porque eu falei Ó o polente Passando Passou Só porque eu falei que a largada foi Vamos pegar o vácuo aqui Vamos fazer a curva na frente dele Vamos se concentrar na corrida agora Essas batidas me quebram Vamos lá, ele está logo ali na frente Nós não podemos chegar atrás dele O ideal seria marcar os pontinhos, né? Vamos tentar Já ficamos muito para trás Mas a galera está tudo junto ainda Olha, 342 por hora Vamos pegar o vácuo aqui 43, quando você fica atrás do carro Você pega um pouquinho de velocidade Evitar de bater neles Porque você perde muito A velocidade Aí abri demais aquela curva Perdi o embalo na subida agora Vamos lá, vamos lá Olha lá, o nosso panente está em décimo terceiro 48,70 Tentar melhorar essa volta Aqui, vou pegar o vácuo desse cara Está meio longe Estava mirando ele Para não bater Acabei batendo Os cara querendo passar aqui Sai daí Preciso ganhar Olha, ele está pegando meu vácuo aqui Essa volta não vai ser boa Aí, olha Três segundos mais lento Não consigo passar o cara O ruim desse aqui é da época antiga ainda Só os seis primeiros marcam um ponto Olha, de novo No mesmo ponto Tentar passar ele aqui Agora eu que bati nele Agora eu que bati nele Agora eu consegui passar o infeliz Agora o oitavo está longe para caramba Só ligando o turbo para chegar na frente dele 49, vamos melhorar a volta Vamos melhorar O ideal é não derrapar muito nas curvas Que daí você perde menos tempo Olha, essa volta aqui eu fiz perfeita Preciso melhorar o tempo agora Senão não tem como Não consegui melhorar ainda 49, 24 É que eu não peguei vácuo de ninguém O vácuo faz muita diferença Está vendo? Chegava a 340 Estou com 329 no máximo 330 Sem vácuo não dá velocidade Estou chegando no cara ali Não sei se vai dar tempo de passar ele É a última volta Agora na subida meu carro morre Não dá Precisaria de mais uma volta Para passar ele Mas beleza Pelo menos chegamos na frente do cara Que foi desafiado Que nos desafiou 49, 70 Olha o Senna não ganhou Chegou em terceiro O cara da Firenze ganhou Vamos ver como está o campeonato Eu estou zerado ainda Estamos zerado Alcena é líder Beleza Vamos salvar Em cima desse Vamos mais uma corrida Vai ficar meio longo Mas agora eu estou E eu vou selecionar o rival Agora eu vou pegar esse cara da Laris De novo aqui Agora que corrida que é Nem sei o que é Se for São Marino Eu nem vi direito o que é Lá eu estou ferrado E é pior que é Essa aqui para bater Cara é dois tempos Aqui tem muito obstáculo Tem que ficar Tomar cuidado aqui galera Vou usar aqui Essa primeira Tá vendo ali que tem Olha só As plaquinhas vermelhas De curva Aquela curva ali É muito fechada Tem que tomar muito cuidado Estou indo com mais Ai Nossa me perdi agora Quase Que me ferrei Aqui tem uma chinquena Que tem que ficar esperto Aqui ó Olha Décimo primeiro É porque eu fui com mais Cautela É muito fácil Bater nessa corrida Aqui Putou E o cara vai largar Em sexto Nossa senhora Vou ter que fazer Uma boa largada Nossa Reduzi Demasiadamente Para não bater Nossa senhora Agora Essa corrida aí O circuito Eu não sou muito Muito familiarizado Puta merda As duas vezes que eu desacabei O cara eu bati Aí é sacanagem Vamos salvar de novo Deixa eu ver Qual que é a próxima corrida Mônaco Nossa Mônaco é pior ainda Bem Eu vou parar por aqui Nós continuamos No próximo vídeo De Mega Drive Beleza Bem agora eu vou testar Aqui o outro cartucho Só para Só para vocês verem Aqui o funcionamento Do cartucho americano Ele está Chaveado para japonês Beleza Ele vai dar aquele erro Aquela mensagem Olha lá E a gente Muda aqui Para americano E agora Ele vai funcionar Perfeitamente Vou baixar um pouquinho Aqui que essa musiquinha De menu É meio alta Beleza Aí ó Carregou de boa Aqui ó Vou até Selecionar o Sonic Aqui só para ficar Na tela Beleza Então galera Então está aí O Mega Drive Funcionando perfeitamente Mais um console Que a gente conseguiu Ressuscitar ele Não estava ligando Porém o defeito dele Era simples De resolver Só que precisava Abrir o console Uma pena Desse console Aqui que a parte Do fundo Tiveram a brilhante Ideia de pintar E pintaram a placa junto Porém não afetou O funcionamento dele Não foi isso Que causou o defeito Aí sim O manuseio ali Do plug da fonte De qualquer maneira Provavelmente Exterçaram O plug Para um lado Ou para o outro E daí Aquele conector ali Vai sofrendo com isso Beleza galera Então está funcionando Perfeitamente agora E em breve Vai estar disponível Para você Em nossos canais De marketplace Tanto no facebook Como no shop Tá bom Então Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like No vídeo É muito importante A sua participação O seu like O seu comentário É bastante relevante Para nós Beleza E aproveitando Se não for inscrito No canal Se inscreve no canal E ativa o sininho Para você ser notificado Quando tem vídeo novo Por aqui Beleza galera Valeu Muito obrigado Pela companhia E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto